E aí gente, tudo bacana mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje mais recebidinhos da Shein, então bora conferir! Antes de mais nada, vale lembrá-los que temos cupom de desconto que é jazztek3 e se esse cupom de desconto mudar, vai estar aparecendo um novo pra vocês aqui na tela, então aproveite pra utilizá-lo em suas compras. Mais informações sobre os detalhes desse vídeo eu vou deixar passando pra vocês aí na tela e todos os links dos produtos disponíveis vão estar aqui na descrição caso vocês queiram comprar algum. Então sem mais delongas, bora conferir tudo que a Shein me enviou. Primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é essa bolsinha aqui, que por sinal já usei duas vezes em rolê e gente, por incrível que pareça, eu peguei uma bolsa vermelha. Aí na tela ela parece até mais vibrante, mas ela é um vermelho mais fechado. Eu achei ela bem bonitinha, ela é bem pequenininha, mas cabe tudo que eu preciso na hora de levar pros meus rolês. Ela vem inclusive, gente, com um chaveiro que eu achei bem bonito. Tem um negocinho escrito aqui em metal, ela é bem pequenininha, bonitinha, ela vem uma alça transversal também. Ela tem essa parte aqui que você pode estar fechando ou deixando aberta se você preferir, que é mais fácil, né, na hora de estar pegando os produtos aqui de dentro. Tem esse zíper compridinho que já veio nela, como eu falei pra vocês. Um zíper muito bom e ela é toda forradinha por dentro, mas não tem divisória, tá? Então fica tudo jogado realmente aqui dentro, mas cabe bastante coisa. Pra vocês terem noção, aqui dentro tem uma carteira dessas mais fininhas, um desodorante em creme, que não é pequeno, ele é grandão, tá? 80 gramas. Também tem chiclete, né, embalagem de chiclete. Um pentinho, gente, tem um batonzinho e também levei em meu celular. Mas também já andei com mais coisas aqui dentro, como uma mini nesserzinha, com remedinho, com coisinha, pó compacto aqui junto também. Então ela é bem espaçosa, realmente cabe bastante coisa. Eu gostei muito da qualidade dela, ela é como se fosse um couro. Achei os metais bem bonitos, reforçados, de boa qualidade, sabe? E o charmezinho dela mesmo, gente, é que quando ela tá fechada, você usa ela fechadinha aqui, ó. Aí eu acho que fica bem interessante. E também você pode tá usando essa parte fechada aqui pra tá carregando se você prefere levar assim na mão, quer pegar rapidinho pra levar. Então é bem legalzinho também. E ela é bem bonitinha. E se eu não estiver enganada, gente, tinha preta também. Mas eu quis dar uma chance pra esse tom de vermelho escuro que está super em alta. E realmente dá um destaque. Porque eu, como vocês sabem, na maioria das vezes só estou utilizando roupas pretas. Por exemplo, hoje eu tô de cinza, mas normalmente eu estou de preto. Então ela vai com tudo também quando você está com visual mais monocromático. Então tá aprovada. Muito bonita e de boa qualidade. Bem costurada também. Perfeito. Partindo agora pra roupas. Como eu falei, peguei tudo preto, gente. Esse item aqui já tá até fora do pacote, porque eu usei ele ontem, tá? Que é uma calça, como se fosse uma calça legging, só que ela é flare. E eu achei bem bonita. Eu peguei ela, gente, no tamanho S, que é o P. Mas podia ter sido o M, tá? Porque eu achei que ela ficou assim, curta. Se você usa um tênis de boinha, sem salto, sem placaforma, ela fica certinha no chão. Mas, por exemplo, eu fui usar um sapato de 10 centímetros, ela ficou curta. Então poderia ter sido o M, que eu acredito que talvez ficasse com a barra mais comprida. Mas, no geral, ela é uma calça de boa compreensão, tá? Ela tem um elástico aqui, ó, mais grosso na cintura, tá? Então ela comprime bem. E ela tem esse detalhe que aqui na barra dela, no cos, né, na verdade, ela não é reta. Ela é transpassada. Eu vou provar e deixo passando pra vocês verem. E também achei que ela é transparente. Porque eu fiz um teste, assim, quando tava batendo bastante sol, de me agachar. E dava pra ver, sabe, a cor da bunda, assim, e o detalhe da calcinha. Então eu recomendo vocês também pegarem um numerozinho maior. Porque eu acho que o P pro G dessa calça aqui, por ser bem apertadinha, não vai fazer muita diferença. Então talvez se tivesse pego o M ou o G, teria ficado melhor. Inclusive eu vou testar, tá? Na próxima parceria eu vou pegar uma dessa aqui maiorzinha pra ver como que fica. E como eu falei pra vocês, a barra dela é flare. Então ela desce boca de sino. E o mais legal ainda dessa calça, é que ela não tem aquela divisória na priquita e na bundinha, sabe? Ela é aquela costura escondida, sabe? Aqui no meiozinho. Então eu achei perfeita, gente. Ela vestiu muito bem, ficou bem bonita no corpo. Só realmente você não vai poder fazer exercício físico com ela quando você for se agachar. Porque ela fica com a bunda transparente. Mas, peguei um numero maior que vai dar certo. O próximo item é uma saia tamanho P também, né, que seria o S. Que tá bem alta e pode ser controverso. E muita gente vai falar que coisa feia. E muita gente vai falar, hum, interessante. Vamos ver como é que fica. Foi o meu caso. Eu dei uma chance. Só que eu achei que era uma saia-saia. Só que ela é um, você veste, ela é um shorts, mas visualmente parece uma saia. Eu achei, assim, bem interessante, bem diferente. Me lembrou aqueles shorts de palhaço de décadas atrás. Vou mostrar pra vocês. Ela é aquela saia, tipo, bailarina. Eu não sei como se chama, balonê, assim. E, gente, eu achei interessante a proposta. Parece um guarda-chuva amassado? Parece. Mas tem que ver no contexto do look, entendeu? Ela tem um tecido, assim, mais rígido. E ela é balonê, como vocês podem ver. E aqui, ó, ela tem a divisória das pernas. Do shorts, tá vendo? Eu achei bem legal. Eu provei já pra ver. Eu achei até que ficou fofinho. E olha que eu provei com o look totalmente desconexo. Então, se você for montar um look, assim, mais interessante, ela vai ficar legal. Então, ela tem elástico na cintura, tem elástico nas pernas também, mas não é tão apertado, né? Pra dar esse efeito balonê. E eu achei ela bem costuradinha, de um material diferente, né? Parece, assim, meio impermeável até. Eu acho que não é, mas lembra bastante ao toque. E ela tá bem amassada, né, gente? Que eu não passei, não vou passar, nunca passarei. Eu uso tudo assim mesmo. Então, eu vou deixar passando pra vocês como que ficou no corpo. E daí vocês comentam pra mim. Ah, Esté, gostei da saia. Não gostei, achei brega. Beijo, é isso. Opinião cada um tem a sua, né? Daí você comenta aqui que eu quero saber se você gostou ou não. Próximo produtinho, gente. Peguei no tamanho M. Que é um sutiã, um top. Tipo, de couro sintético, assim, eu acho. Não sei. De vinil, vinil. Ele é de vinil, gente. Eu achei bem legal. Vou só fechar aqui pra mostrar pra vocês. Bem brilhosinho. Pra usar por esses vestidinhos de... Pra usar debaixo desses vestidinhos de tule, sabe? Pra ele aparecer realmente. Eu peguei no tamanho M. Porque eu tenho as costas largas. Então, eu tenho que usar sempre, gente. No primeiro pininho aqui, ó. Sabe? Só que eu tô despeitada. Aí eu achei que essa parte aqui, que fica o peito, ficou levemente frouxo. Aí eu fiquei, gente, se eu pegasse o peito e ia me apertar nas costas, mas ia servir na peitiola. E nesse caso aqui, a peitiola ficou um pouco frouxa, mas serviu bom nas costas. Então, eu vou ver certinho como que eu vou usar. E ele é bonitinho também, gente. Porque tem um lacinho aqui, ó. E ele tem esse material como se fosse vinil por fora, realmente. Ele é meia taça. E aqui dentro ele tem o ferrinho pra dar sustentabilidade. Por dentro ele é tecidinho mesmo. Não tem um forro. É do próprio material do vinil. E ele tem a alça regulável. Então, se você gosta mais apertadinho, dá pra ajustar. Se você gosta mais comprido, também dá pra ajustar. E aqui atrás, o feixe é de ferrinho assim, ó. Vou tá provando pra vocês também. E vocês comentam aqui pra mim se vocês gostaram. Eu tava muito afim de um desse pra poder ir nos meus eventos de música eletrônica. Agora, no verão mesmo, vai tá bem calor. Você coloca isso, um shortinho e um tulezinho por cima. E vai na fé. Aí você tá descolada. Eu achei bem bonito, gostei bastante do material. E eu acho que é a primeira peça de vinil que eu peço lá. Então, eu tô bem ansiosa pra utilizar. E mais uma vez, vai tá passando aí pra vocês. E daí vocês comentam se gostaram. E o último item do vídeo, gente. Peguei no tamanho P. Que é esse vestido lindíssimo que vocês estão vendo aí na tela. Que pra mim ficou ainda mais longo do que a modelo. Porque eu sou baixinha. Mas eu achei ele muito lindo. Porque ele é dois em um. É como se fosse um vestido tubinho preto por baixo. E um vestido de tule por cima. Porém, tudo numa peça só. Já vem costurado, sabe? Eu achei bem legal, ó. E ele é de manga comprida. É um tule muito macio. Muito confortável. E por baixo, ele tem um vestido de tubinho. Decidinho assim, ó. Lisinho, tá? Tomara que caia. Curtinho por baixo. Ele vai até um pouco mais pra cima da cintura. Não bem no meio. E ele desce longo compridão. Ó. Vai até os pés. E gente, os tules da Shein estão a cada dia me surpreendendo. Porque eles não são aqueles tules ásperos. Que pinicam. São tules macios. E muito confortáveis. Então, eu já provei também. Achei que ficou bem bonito no corpo. E vai tá passando pra vocês aí. Esse produto aqui também. Ele é todo drapeadinho nas laterais. Então, ele desce até o meio aqui, drapeado. Fica bem justinho no corpo. Eu peguei o tamanho P justamente porque vestido, saia. Eu sempre uso o P. Às vezes, camiseta, blusinha. Ou é M, ou é G. E dependendo, eu também pego o P, tá? Dependendo do modelo. Então, gente. Eu sempre tô olhando a tabela de medidas. Fica de dica pra vocês. Vê a tabela de medidas. Avaliações com fotos. O feedback da galera antes de comprar. Pra não ter erro. Então, eu tô pegando sempre no P. E ficou perfeito, gente. Achei bem bonito mesmo. E fica aí de recomendação pra vocês também. E se eu não estiver enganada. Esse vestidinho aqui, gente. É da linha Dase, né? Da linha asiática. E eu amo as peças de lá. Tem uma ótima qualidade. Acabamento. Ficam bem bonitas no corpo. Então, fica de recomendação. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Comente o que achou do vídeo. Qual foi seu produto favorito. E é isso. Um beijão no coração. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.